My Life is Magic Sexta-feira é dia certo E ali o seu caneto E não sair do boteco Não é sobre teto Não é sobre teto Não é sobre teto E agora ser feliz é nossa obrigação Seu nome já faz parte da minha oração Amor, fica sozinho pra la caô Vê se me entende por favor E eu sou do jeito que eu sou Você merece que achei Seu chão foi bom demais Foi tão bonito, quase que a volta atrás Chorou, quis solução, se ajoelhou My Life is Magic